Muito boa tarde a todas e a todos. Não peço desculpa pelo atraso, porque a responsabilidade não é minha. Cumprimento, sobretudo, em primeiro lugar, o GT e a Cofagri, que me convidaram. É um gosto muito grande estar aqui. Cumprimento, naturalmente, também, a Sra. Presidente da Câmara de Castanheira de Pera, todos os que estão presentes e, muito particularmente, os ilustres convidados deste painel. Na cimeira que aconteceu em Paris, no passado dia 12 de dezembro, fixarei sempre a data, porque tive a graça de fazer 50 anos desse dia, o Sr. Estado-Estado das Nações Unidas, português, e nosso amigo ex-ger António Guterres, disse assim Aqueles que não apostarem numa economia verde vão ter um futuro muito cinzento. Esta posição espelha o modo como se deve encarar o ambiente. É o substrato presente em toda a atividade socioeconómica e não pode ser abordado como um setor separado dos outros. De facto, a escolha nunca poderá ser entre proteger o ambiente ou proteger a economia. A economia é protegida e prospera se o ambiente for protegido e prosperar. Só assim. Falar de política ambiental é, naturalmente, também falar de segurança. Segurança para as comunidades, segurança para o território onde estas estão presentes, porque salvaguarda os sistemas ambientais que constituem esse território e que suportam a qualidade de vida dos seus cidadãos. E, neste sentido, sim, também segurança económica, porque o que faz da economia uma economia são os recursos naturais que usamos e valorizamos e o trabalho que esse sistema envolve e que, por isso, têm de ser preservados e regenerados. Já lá vai o tempo em que o ambiente era uma política reativa, de salvaguarda de espaços e de construção de infraestruturas que tinha como objeto combater a poluição. Esta foi a primeira geração das políticas ambientais, utilíssima, mas que está, no nosso país, já próximo de estar concluída. Hoje, as alterações climáticas e a escassez de recursos do único fornecedor que temos, a biosfera, e não temos outro. Este bocadinho de chão que está debaixo de nós e que acaba muito antes do inferno, e este bocadinho de ar que está acima de nós e acaba muito antes do céu, tornam evidente que as políticas ambientais são os principais impulsionadores da transformação social e económica. Com que gosto eu ouço falar na economia 4.0, mas não há tal maturgo que algum dia possa falar na terra 2.0. A que temos é esta e nunca teremos outra. É por isso que as políticas de ambiente deste governo fazem uso da articulação entre três vetores indissociáveis no panorama atual. A valorização do território e dos seus habitais, a transformação do nosso sistema económico para um modelo regenerativo dos seus recursos, a que chamamos economia circular, e, finalmente, a descarbonização da nossa sociedade. Todos nós associamos a ideia de ambiente, certamente, a uma palavra que muitos já aprenderam na escola primária, a chamada poluição. Sim, os problemas da poluição são problemas muito graves. São problemas que se resolvem numa escala de tempo que podemos determinar. O caso do Tejo é um caso evidente. Em três dias, a qualidade de água do Tejo passou a ser boa, e o que temos que garantir é que assim se preserve. Por isso, os problemas da poluição recordam-se todos do rio Ave, onde se dizia que se ia ver a cor para perceber, a cor da água para perceber quais eram os tons da moda da época, outono e inverno, que vinha a seguir. Hoje está completamente tratado. O rio Trancão, a que se chamavam o rio mais poluído da Europa. Acho que ninguém nunca fez o que o Tejo, mas era fácil dizer que era o rio mais poluído da Europa, e era certamente um rio muito poluído. Esses problemas resolveram-se. Ao contrário disso, as asneiras que se fazem sobre o território não se resolvem em meia dúzia de anos. E, sobretudo, a depleção dos recursos naturais que estamos a fazer e a construir a partir de um modelo de economia linear, extrai, transforma, usa, descarta, é indubitavelmente a prazo um modelo de escassez e não um modelo de abundância. O mesmo se passa quando falo, por exemplo, do aquecimento global. Um problema que país nenhum, por muito grande que seja, resolve sozinho e que, por isso mesmo, e às vezes é difícil que assim o percebamos, é mesmo uma responsabilidade de cada um de nós. Conhecem, certamente, o título de um livro, e alguns já o leram, chamado A Verdade Inconveniente, do Sr. Al Gore. Eu, quando vi a capa, julguei mal o livro a partir do nome. Porque pensei que A Verdade Inconveniente eram estas coisas grandes de que se fala. O aquecimento global, a subida do nível médio das águas do mar, o excesso de concentração de gases carbónicos da atmosfera. Eles estão lá. Mas não é essa a Verdade Inconveniente. A Verdade Inconveniente é para cada um de nós como cidadãos. A Verdade Inconveniente irige-se mesmo a cada um de nós e ao desafio que nos é lançado para mudarmos o nosso comportamento. O território mudou e está a mudar e muito mais rápido do que se pensava há, por exemplo, 10 anos atrás. Muda porque a alteração demográfica acelera e, no caso português, no sentido regressivo, no caso mundial, no sentido expansivo, tal como as alterações climáticas e os seus efeitos muito concretos no nosso território e sei muito bem que estou em Castanheira de Pera e sei muito bem para quem estou a falar quando venho a Castanheira de Pera. Muda porque a indústria, as capacidades, o conhecimento também mudaram e evoluíram rapidamente. Garantir a segurança das nossas comunidades passa por uma gestão inteligente desta mudança, desta evolução. Temos, por isso, de olhar o território sempre um ativo, diferenciador e potenciador da proteção dos valores naturais e que potencie também a valorização económica e social, assente em políticas de ordenamento, de conservação da natureza e da biodiversidade, de adaptação às alterações climáticas e da habitação que nos permitam viver bem nos limites do planeta. Todas estas componentes estão integradas no Programa Nacional para a Política de Ordenamento do Território, cuja discussão pública se iniciará no próximo dia 17 de abril. Enquanto antes privilegiava, no anterior modelo, o litoral e as grandes infraestruturas, o modelo que vamos propor considera a totalidade do país, com tirante ilhas, naturalmente, destacando a importância da coerção territorial e os desafios que para ela concorrem, nomeadamente a gestão sustentável dos recursos naturais, a promoção da inclusão e da diversidade territorial, a governança territorial. Há 10 anos atrás, quando foi concluído o PNPOT, que hoje existe, a questão das infraestruturas era uma questão muito marcante. Se o IP existe, se o IC existe, se faz a linha ferroviária, esse desenho está feito no território. Muitas dessas infraestruturas estão feitas, outras estão por fazer, mas estão desenhadas no território e, por isso, hoje, a perspectiva que temos sobre ele vai muito para além da discussão da questão infraestrutural, por muito que, naturalmente, as infraestruturas marquem o território. As agendas para o território que estão em curso no contexto deste plano traduzem estes desafios em ações de que posso destacar o ordenamento e a revitalização dos territórios de floresta, a prevenção de risco e adaptação às alterações climáticas, o reforço das políticas ativas para o desenvolvimento e a atratividade dos territórios rurais. Já estamos a concretizar muitas destas ações. Falo, por exemplo, do trabalho ativo que temos feito em torno das redes de áreas protegidas, alicerçado também na Estratégia Nacional para a Conservação da Natureza e a Biodiversidade que está para aprovação no Conselho de Ministros. Em Portugal, 8% do território é constituído por áreas protegidas, a maior parte delas em territórios de baixa densidade. Nestes territórios de baixa densidade, a quebra de população na última década foi de aproximadamente 10%, mas dentro dos territórios protegidos chegou aos 20%. E é preciso, naturalmente, contrariar esta tendência. Só quem vive no território o ama e sabe cuidar dele, só quem vive no território procura desenvolvê-lo, só quem vive no território conhece as suas particularidades e pretende, por isso, valorizá-lo. As áreas protegidas do país têm que ser, e são, os mais relevantes ativos territoriais. E, por isso, aquilo que temos que esperar nestes espaços é que eles sejam âncoras do território, particularmente, de baixa densidade. e é, de facto, assustador perceber que, quando a generalidade do território perde menos de 10% da população, estas que deviam perder menos, afinal, perdem o dobro, sendo que são muito poucas as áreas em Portugal a que possamos chamar peristinas, isto é, onde, que praticamente não tem a ação do homem. A atividade do homem nos territórios protegidos é ela mesma potenciadora da biodiversidade. Já, enfim, digo que fazemos parte dessa biodiversidade, isso é um lugar comum, demasiado batido, embora não tenha muitos anos, agora é evidente é que nós próprios criamos biodiversidade. E se pensarmos nas paisagens que recordamos num relance daquilo que é o melhor de Portugal, vemos isso bem. Estou a pensar nas áreas do Alentejo, estou a pensar no Douro Vinheteiro, onde, naturalmente, a natureza foi pródiga, mas onde a mão do homem teve um papel da maior importância. Por isso, queremos que as áreas protegidas sejam cada vez mais pólos de atração de visitantes, mobilizando recursos locais, contribuindo para a promoção dessa economia e do desenvolvimento social, criando melhores condições para a fixação de pessoas. Mas essa mesma mobilização e atividade pode, por sua vez, ter efeitos significativos sobre a qualidade do ativo sobre o qual o tecido socioeconómico local depende. É por isso determinante aprendermos e multiplicarmos o conhecimento gerado com projetos como o Plano Piloto do Parque Nacional da Peneda-Gerês ou no Tejo Internacional que estão em curso. Na Peneda-Gerês realizamos um projeto grande para a prevenção estrutural de incêndios. No caso do Parque do Tejo Internacional, estamos, neste momento, com um processo de cogestão com as três autarquias que nela estão envolvidos, porque o Parque é nesses mesmos três municípios. A parte do território e da proteção do seu capital natural, estou convidado também cabe ainda às autarquias mais próximas do território das pessoas um papel polarizador na adaptação às alterações climáticas. Torna-se cada vez mais claro que os custos da inação são elevados e que se ultrapassarmos os limiares que temos identificado os efeitos das alterações climáticas podem estar para além da nossa capacidade de adaptação com implicações irreversíveis no funcionamento da economia e da sociedade. São muitos os investimentos que estamos a fazer aqui, alguns deles em consequência do que foi o programa ADAPT que foi desenvolvido antes de nós para melhorar a capacidade de adaptação dos territórios a essas mesmas alterações climáticas. Em 1987 foi produzido um relatório fundamental chamado Albert Comer e Future, o nosso futuro comum, da senhora Brundtland que era então primeira-ministra da Dinamarca que dizia, perdão, da Noruega que dizia que desenvolvimento sustentável é aquele que se preocupa com as regiões vizinhas e as gerações futuras. Pois o que eu vos posso dizer é que a geração futura somos nós. Trinta anos passados as alterações climáticas não são um problema das gerações futuras, são um problema da nossa geração. E se temos que pensar bem e em paralelo os dois verbos que resultam do Acordo de Paris, diz o Acordo no qual a quase totalidade dos países do mundo se comprometeu a reduzir os gases que produzem efeitos de estufa e por essa via garantir também que podemos ter uma vida saudável e uma vida confortável até no final deste mesmo século e naturalmente depois disso. O primeiro verbo é mitigar. Mitigar quer dizer reduzir as emissões atmosféricas. O segundo verbo que na altura foi muito contestado pelos puristas quer dizer adaptar. E adaptar quer dizer saber viver com recursos que temos. Não. Não é por termos pouca água que devemos começar a multiplicar barragens. Nós temos que saber usar menos água. E vivermos com recursos que temos tem de facto uma dupla dimensão. A dimensão por exemplo se focar no caso da água das entidades estouras que têm que ser o mais eficientes possível e naturalmente dos seus utilizadores sejam eles a agricultura sejam eles a indústria sejam eles os consumidores urbanos como qualquer um de nós. Este governo está muito atento àquilo que é a adaptação do território. Portugal é um hotspot das alterações climáticas por duas ordens de razão que se somam. Estamos numa das regiões mais complexas do mundo em termos de alterações climáticas que é a Bacia Mediterrânica com os fenómenos de desertificação que se lhe associam. A costa portuguesa é em toda a Europa o local mais agredido com aquela que é a subida do nível médio das águas do mar e estamos a fazer os investimentos certos nesses mesmos locais investimentos esses que nunca pararão nunca pararão e que certamente não se podem resumir a levantar paredes de pedra como ainda vi hoje de manhã numa reportagem a propósito do tsunami nos Açores dos Açores do Japão onde foi construído um muro para proteger as comunidades e as comunidades tudo o que querem é que aquele muro saia de lá porque deixaram de ter qualquer relação com o mar e portanto obras destas são obras insanas e que não se devem nem podem fazer mas o terceiro tema que queria abordar hoje depois da valorização do território de que dei exemplos depois das alterações climáticas é então a economia circular a nossa economia depende de recursos naturais que todos os dias extraímos metais madeira pedra combustíveis extraímos transportamos produzimos usamos e deitamos fora para terem uma ideia o mundo só é 9% circular 9% circular isto é das matérias-primas virgens que tiramos da terra só 9% delas é que são usadas mais do que uma vez e se é verdade que crescemos não é menos verdade que este é um modelo esgotado porque acerta num pressuposto falso o de que haverá materiais energia e serviços ambientais ilimitados e de qualidade não podemos achar que um modelo que exige o equivalente a 3 planetas terra em recursos para garantir a qualidade de vida de 10 mil milhões de habitantes e isto é já daqui a 20 30 anos irá providenciar as soluções de que necessitamos é fisicamente impossível foi com este reconhecimento que o governo lançou o plano de ação para a economia circular publicado no passado mês de dezembro um esforço interno-ministerial grande que para além de vários ministérios seguindo um conjunto de diretrizes europeias envolveu empresas as comissões de coordenação da região norte as universidades e um conjunto muito vasto de cidadãos é esse envolvimento que já estamos a dar no desenvolvimento das agendas regionais para a economia circular lideradas pelas comissões de coordenação regionais onde há adesão dos avisos do fundo ambiental destinados a apoiar iniciativas da indústria de empresas mas também de comunidades e das juntas de freguesia até o dia 14 de março já fizemos duas sessões de apresentação serão lançados através com o valor de um milhão de euros avisos para o desenvolvimento de projetos de economia circular porque não sendo este um tema comum e sendo este um palavrão novo tem uma fortíssima ligação com o território e quando estamos a falar de deixarmos de dizer heresias como é melhor deitar fora e comprar novo quando um eletrodoméstico se avaria e quando estamos a falar de desperdício alimentar e quando estamos a falar de que bom que é uma empresa ter uma cantina evidentemente mas que desperdício é que um espaço com centenas de metros quadrados só seja usado duas horas ao longo de um dia não tenho a mais pequena dúvida que as juntas de freguesia são mesmo as entidades certas para poder fazer esta mudança nós quando falamos das questões ambientais a longo prazo focamos mais vezes nas questões energéticas do que nas questões da eficiência material eu percebo que é que assim é feito mas há uma coisa que eu sei é que se formos espertos e seremos certamente espertos nós vamos ter sempre energia a quantidade de energia que o sol põe na terra por dia é insuperavelmente maior do que a de todas as centrais nucleares a carvão e fontes de energia renovável e se nós precisamos de facto muito rapidamente muito mais energia para o crescimento que vamos ter podemos consegui-lo a partir de fontes renováveis quando estamos a falar de matérias-primas isso não é verdade elas vão mesmo esgotar-se e o esgotamento está à nossa frente e por isso eu não convoco ninguém para ser as seta não convoco ninguém para ser as seta eu direi que essa é uma opção de cada um eu não estou disponível para prescindir do meu bem-estar nem faço essa sugestão a nenhuma das senhoras ou senhores que esteja na sala agora eu para poder continuar a ter os bens a que quero ter acesso não tenho que ser dono deles não tenho que ser dono deles desculpem dar exemplos quase de caricatura eu não sei se sabem quanto tempo funciona uma máquina que certamente muitos temos nas nossas casas eu pecador me confesso também eu a tenho que é preparada para viver 40 ou 50 anos e muito robusta chamada berbequim sabem qual é o tempo de utilização de um berbequim ao longo desses 40 anos de vida? 12 minutos 12 minutos é o tempo de utilização média de um berbequim quantas balas enormes nós temos em casa que usamos para fazer uma viagem ou usamos a pensar que íamos fazer a viagem e nem a fizemos e é decididamente esta mudança que tem que ser feita não vale a pena comprar um escadote para mudar uma vez uma lâmpada mas onde é que estão estes serviços e são estes serviços que têm mesmo que ser disponíveis para todos nós meus caros nós andamos há 30 anos a falar em salvar a Terra a Terra não tem nenhum problema a Terra salvar-se-á sempre quando há 3 milhões e meio de anos caiu um meteorito que matou os dinossauros todos a Terra continuou ridente aliás mamíferos como nós desenvolveram porque isso aconteceu o problema não é salvar a Terra este é um problema humano nós temos que nos salvar a nós e só a nós é essa a preocupação que temos que ter e para o fazer posso-vos garantir que quando formos 10 mil milhões de habitantes ou nós mudamos radicalmente a forma de fazer o que fazemos ou o fim da abundância está mesmo à nossa frente e mais perto do que imaginam e por isso é que eu digo houve uma primeira geração de políticas ambientais preciosíssima utilíssima que fez com que passássemos 50% da água boa de beber na torneira para 98,9% que fez com que passássemos 62 bandeiras azuis há 25 anos atrás em Portugal para 320 bandeiras azuis em Portugal nas praias com o que isto significa dos efluentes que são hoje tratados ainda sempre com falhas no nosso país esta foi a primeira geração de políticas ambientais a segunda geração de políticas ambientais é decididamente uma geração onde é a partir das questões ambientais que nós criamos emprego que nós criamos riqueza que nós criamos bem-estar e essa geração de políticas ambientais está fortemente na base de tudo aquilo que é e vai ser a economia a expressão que hoje se usa muito economia verde não vai durar muitos anos porque muito em breve toda a economia será verde mas tem uma relação fortíssima com o território e os territórios são sempre diferentes sempre diferentes um médico no Minho ou em Trados Montes ou no Algarve olha para cada um de nós e somos exatamente iguais por dentro não tem dúvidas nenhuma não há dois olhares iguais sobre territórios diferentes e por isso é tão importante a partir das juntas de freguesia a partir dos municípios a partir da forma como elas se agregam ter mesmo políticas territoriais consequentes porque é da resultante e não do somatório da resultante dessas políticas territoriais consequentes que vamos ter certamente uma economia e um ambiente que nos possam garantir um futuro são e um futuro com continuidade muito obrigado e muito bom dia para todos